Com uma notícia internacional, uma forte turbulência em um voo que seguia da cidade de Londres para Singapura deixou uma pessoa morta e várias pessoas feridas. A aeronave precisou desviar o caminho e fazer um pouso de emergência em Bangkok, na Tailândia. Uma pessoa morreu e outras 30 ficaram feridas após uma forte turbulência atingir um voo de Londres a Singapura nesta terça-feira. O Boeing 777 havia saído de Londres e fez um pouso de emergência em Bangkok, na Tailândia, onde os feridos receberam socorro. A aeronave carregava 211 passageiros e 18 tripulantes. Em nota, a companhia aérea ofereceu condolências para a família da pessoa que morreu no voo, mas não informou o que ocasionou a morte a bordo. A empresa também informou que está colaborando com as autoridades. Abre aspas, nós estamos trabalhando com as autoridades locais na Tailândia para fornecer assistência médica necessária e enviando uma equipe para Bangkok para oferecer qualquer assistência adicional necessária. Fecha aspas, afirmou a empresa em sua postagem. Que susto, hein? Que susto.